Preciso não morrer, até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir, um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir o último momento, um tempo que refaz o que desfez. Que recolhe todo o sentimento e volta no corpo outra vez. Prometo te querer até o amor cair. Doente, doente. Preciso, então, partir a tempo de poder. A gente se desvencila da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez no tempo da brincadeira. Onde não diremos, nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Talvez no tempo da brincadeira. 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 Obrigado.